Ah! Uhul! Pessoal, minha gente Estamos aqui preparando o lugar para o próximo encontro de casais Darlan Masmira já tá ali já Minha galera que é tudo de boa É o top das galáxias Uhul! É o São Manoel Vai, Lissandra, dá um olho aí Diga se o hotel é bom doer de novo É bom doer Venha! Em culpa de casais 22 de setembro Vem! Vem! Vem Neemias, você tá gostando da piscina? Fala aí Neemias, toque! Fala aí Neemias, toque! Olha aí Kelly, gostei que já foi na água Muito boa! Ô Gila, venha minha irmã, venha! Novembro é nós, de novo! Tá aí os detalhes Do possível local Do nosso próximo encontro de casais Novembro de 2022 Dia 15 Esse é o lugar Aqui eu já mostrei ontem de noite Mostrei o lugar aqui A área que dá acesso a ordem A área que dá acesso a ordem E pra quem disse pra Miria que ia chover hoje Pisou na bola Que o sol tá brilhando Ó! Atuação maravilhosa Sol demais Nem os pés frio Deu jeito de tirar o sol de nós hoje Mergulha aí Neemias Mergulha aí Mergulha aí Vai mãe, mergulha! Isso! Os jogadores ali Essa bola também vai vir para os casais ficar jogando aí As mulheres contra os homens Tô dizendo aqui Tô dizendo aqui que a bola vai vir também para jogar as mulheres contra os homens Eita! Uhul! É nóis! É nóis! É nóis! Só dá bola as mulheres contra os homens Ô misericórdia Menos a filmar e você faz um negócio desse, Miria Vou ter que apagar essa parte Vem, Darlan! Vou ter que apagar essa parte aí, viu? Corta, corta! Vou cortar essa parte Ô Darlan! Ajuda a tua mulher, meu irmão! Ajuda, Darlan! Vai, Darlan! Socorre! Ele fica toda risada Ajuda, Darlan! Vai dizer que tu não aguenta! Vai, Darlan! Vai dizer que tu não aguenta! Vai, Darlan! Vai, Darlan! Vai, Darlan! Vai, Darlan! Vai, Darlan! Ai, mergulha! Ai, Darlan! Ajuda! Vadando! Ai! Abre o espaço aí A noite tem mais detalhes do local 15 de novembro de 2022, próximo encontro de casais, Guilherme Batista Oxaday chegando É gente, eu já vi que o encontro de casais de 2022 é aqui no São Anoel Está testado, aprovado e aprovado E já foi